Continuar catando esses... Esses... Esses tricoticos aqui Vamos dar por baixo aqui, primeiro Ah, aqui eu acho que a gente dá pra... Fazer uns... Atalhos Chapalho Tartaruga Chapalho Tartaruga agora Ah, que bonitinho Agora nós puxamos aqui, ó E tem um atalho É... Aqui em cima tem também Nessas máquinas Aparentemente não Nós entramos aqui, ó Ah, tem um osso ali, ó Acho que era pra aquele cachorro ali, né Opa Cadê? Aqui, ó, cachorrinho Ah, por enquanto, né Nossa, tem bastante coisa pra cá, hein Aí, puliu na água Roube o peixe... O peixe... O pescador O cara botou no bolso... O peixe... O cara botou no bolso... O peixe... O peixe... O peixe... O que você quer fazer... Acho que tem muita coisa pra cá O que você quer usar os peixes? O que você quer usar os peixes? Mais um peixe, agora pode escalar mais alto. Que delícia! Ah, tá aí você? Caramba! Xanin, você parece ser o tio brigante que gosta de simples estereotiloso. Ah, mesmo? Ah, vai ter que comprar chapéus agora. Tá, cinco pernitos que você compre, contrata um corvo, recupera um chapéu. Não, eu sou um operador que faz girar as engrenagens da economia. Tá, eu não quero chapéu não. Por enquanto, tem aqui em cima, né? Quero guardar esses tira cutícula, não sei se vai ser importante mais pra frente. Óbvio, né? Ancha, meu filho. Ah, tem um aqui no meio. Mais um lá no fundo, que eu vi. Tá, o que tem que fazer agora? Bota pra casa, reúna a família, acho que o camaleão ajuda o prefeito a dormir um pouco. Ah, bota de geleia, será que é na loja mesmo? Resolver. E... Tem mais coisa ali, ó. Pô, agora deixa eu passar. Ui! Ui! Aqui, tem mais uma bolinha. Um chapéu, será? Chapéu de cogumelo. Vamos usar todo o chapéu que pegar. Opa, tem um negocinho ali, ó. Ah, pro Kuxi lá. Rei da Soneca. Tem mais um aqui em cima. Mais dois, na verdade. Mas eu acho que eu não consigo ainda. Bom, eu sei que tem um osso aqui, né? Mas eu vou guardar por enquanto. Deixa eu ver aqui em cima se tem algo. Não. O que é que é o osso? Aqui, ó. Mas tem outro cachorro por aqui. Enquanto eu estou coletando os tira-cuticos aqui. Ó, me dá um carinho, ó. Vem cá. Oh, não quer mais? Será que dá pra entrar aqui? Dá mesmo. Tá. 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 É só um passarinho, pelo jeito Ah, chega, chega, chega Pera, já sei, tenho o plano perfeito Eu sou um gato de verdade Se você pegar e assaltar Vai ser como se ela tivesse derrotado o chefe gato de verdade Vai ficar tão feliz Parece divertido Chefe gato contra Ramune Aqui na frente Acho que aquele ali é amarelinha, é diferente Peguei E aí E aí E aí E aí E aí Deu boa Deu boa 23 caracoticos aqui E aí Nossa, tem bastante aqui Juntando, né Não sabemos se vamos precisar Um cachorro ali, ó Um cachorro ali, ó Ah, esse aqui ali é do outro lado Vamos ver se esse espaço nudo Dá pra marcar? Não Tem um pato pra cá Pra cá, né Não Tchau 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 Eu vou embora quando acabar Como é que eu desligo isso? Tem uma aqui em cima Será que dá para me jogar aqui? Algo me diz que tem que cair água ali para... Né? Mas como é que eu faço? Já vi coisas Não, mas não tem nada aqui Ah, dá para andar por cima Puxar Aí Dá para me pular aqui Olha Consegui Era para as férias estarem se movendo assim É o mesmo Quando eu pisco parecem umas formas roxas Simbora Para buscar outro aqui Dois Nossa, tem um monte Como é que eu estou? Ah, tem um aqui do lado Para cá, né? Isso Vamos Olha, está aqui dentro Mas não abre Ali, olha Vai ficar na água ali até Como é que eu pego ele? Vamos Vamos Mais um lugarzinho para cochilar Que que apareceu aqui? Ah, a banana pega a banana Puxar, por que puxar? Ah Vamos tirar o gatinho com o vento lá Quer ver? Um peixe É bom comer esses peixes Não estou vendo nada Mais um peixinho Tem que puxar, né? Tem que puxar, né? Puxar A solução foi muito maneira Xaninho, amor Ah, agora vamos embora Vamos, Chaninha Como é que eu Tem mais Aqui a casinha dele, tem mais dois lá em cima Deixa eu ver se dá pra entregar esses Ali, né Poxa, vou ter que pegar aquele osso Vou dar uma volta por aqui, eu acho Aqui, ó Dá uma volta Tá faltando a patinha Essa tinha pra você ver que a emoção tem nem a perceber Posso deixá-las aqui enquanto eu continuo a minha busca? Me deixa ajudar, eu quero brincar desse, Chaninha Chaninho Então vamos porra E Chaninha Vamos lá, Chaninha Tem mais um peixe ali, ó Aqui virar direitinho Isso Opa Hum, acho que eu devia passar o cachorro Vou pegar aquele osso Aquele osso Aqui, ó Vou pegar esse osso, vou dar pra ele ali Ele não enche mais meu saco Tá pra cá Aqui tem quebrar a geleia, né Aqui tem quebrar a geleia, né Mais um ali Vai pra cá Aí Ajuda o prefeito também um pouco Nossa, tá em cima de um ventilador Coloca o prefeito Aqui é o perfeito Perfeito agora, eu Antes disso O que vai ensinar pra nós? Eca O repouso com a caminhoneta Usando Segura Triângulo A dormir agora Como é que eu Como é que eu Mudo aqui Não sei Tem um patinho por aqui, né Mas passei Para Paca O repouso com a caminhoneta Acabou É meu Olha Eita Pepino O que que temos aqui? Eu espero banana Ai eu quero esperar banana agora Cadê? Eu não quero Aqui Banana Olha que lindinho Eu acho que eu vou pra fora Vamos subindo Vamos subindo Nossa Caí tudo Vamos subindo Meu Oh gato Dá pra Vou subindo Subindo Aqui ó Eu falei que tinha um pra cá Será que subir aqui é o voo também? Não Não Só pra Quacoá Como é que existe o pesado em terra firma de novo? Ó Opa Ui Agora já foi Nós vamos ali pra baixo Pra cá, né Vamos pra cá Prontinho Pra direita Olha pra onde anda Tá pra cá Tô pro meio Tô pro meio Opa Agora eu posso subir aqui ó Tô pro meio Tô pro meio Tô pro meio Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Vou recuperar Nossa, tá quase esgotando, tá quase, tá quase Ah, tudo isso pra Pra isso Ah, tá brincadeira, né O que tá esse último pinto aí? Ah, tá pra cá, nós vira aqui Tem a loja aqui, ó Como que eu entro aqui? Ah, tá dentro da máquina ele Será que tem uma outra entrada? Ah, já sei, já sei Não deu certo Ok, vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom, não consegui mais atropelar os humanos Cheguei Vem cá, tio Como que eu entro ali? Acho que não tem como Ah, aqui por cima Oh, caramba Oh, caramba Já pode sair do soneca já Mas o meu posto ainda não acabou, não posso sair do meio Quanto tempo falta? Sei lá, acho que uns 400 selicuticos Quanto tempo isso dá? Onde você arranjou tantos curicuticos Os humanos jogam lá na guia e fazem pedidos Assim que a porta abrir Tá, vamos abrir a porta Oh, caramba Tá, vamos abrir a porta Como que eu aperto esse botão, será? Deixa eu conversar com o nosso humano aqui Isso mesmo Basta usar a sua cabeça Quando eu digo usar a cabeça Quer dizer correr e Direção Ah Entendi Valeu pela dica Oh, porra Ai Você me viu lá e fica rolando e rolando E rolando e rolando E rolando e rolando Rolando e rolando É isso aí agora Porra, eu nem entrei, né? O que eu acho que deve sair por aqui? Não Tem que subir É Por aqui no sexto Aí Aí Sai por aqui Eu vou fazer uma coisa Deu Agora Eu vou fazer 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 Se inscreva no canal.